Então pessoal vou mostrar pra vocês o condicionante IF Se porventura o áudio ficar um pouco ruim é que hoje eu não estou com o microfone e eu sou ganhoto e as vezes minha mão passa por cima da saída do microfone do notebook Mas vamos lá Eu criei um script no cubo, neste cubo Criei um cubo comum Tem o RIDGE BUDDY com efeito gravidade Eu fiz um script chamado EXEMPLE E aqui eu quero fazer os exemplos do IF Vamos deixar limpo aqui por enquanto pra mostrar pra vocês que o IF ele é usado dessa maneira e depois se você quiser usar o ELSE ele significa senão, entendeu? se tal coisa acontecer e senão acontecerá tal coisa, entende? Vou explicar pra vocês passo a passo mas o ELSE que é o senão nunca será utilizado sozinho é um raciocínio lógico tudo bem? então eu quero o que? o transforme do meu objeto o que que eu transforme? a posição dele aqui ó tá vendo? a posição dele no Y está em 8 o X está em 9.94 o X está em 9.94 e aqui no Z vai colocar menos 4 pra ficar nos números de forma padrão exatos, sem float mas vamos lá então para o script eu quero acessar o transforme.position eu vou chamar a posição Y então eu dou um ponto e eu quero dizer que se eu for menor não, por enquanto eu vou dar um transforme.position e dou um new vector transforme.position new vector eu vou tirar a mão da frente do microfone aqui eu quero que o eixo X dele não, vamos colocar mais né mais new vector 3 eu quero que ele ganhe menos 1 menos 1 e menos 1 tá no eixo X, Y, Z ele representa X, Y e Z aqui então a cada quadro por segundo o correto é para nós identificarmos em tempo real como que está a velocidade da movimentação do nosso objeto por causa que na execução do projeto ele baixa os quadros por segundo então para nós verificarmos como ficará o movimento desse cubo em tempo real no jogo nós podemos colocar time.deltaTime então vamos multiplicar o time.deltaTime que é o tempo aí nós veremos como que ele será movimentado durante o jogo então é só multiplicar o tempo pelo deltaTime vamos voltar aqui como esse jogo tem câmeras próprias e tudo eu vou ter que dar um play e vou voltar para a aba cena tá e aí existem outras formas de layout para esse trabalho agora ele está se movendo bem rápido então é um movimento bem rápido ok então vocês viram que se você se você quer movimentar um cubo ou um objeto no caso ele é um cubo se quer movimentar um objeto vocês digitam essa simples forma no update agora vamos usar o if se se transform do meu objeto .position.y for menor se vocês aprenderam em aulas de matemática no colégio for menor que 1 o que acontece eu abro ali as chaves e obviamente tem que fechar a chave novamente o que acontece eu quero que se o y for menor eu quero que transform.position agora se fosse em java programação você poderia acessar diretamente o y aqui mas no c-sharp é diferente você tem que ter que dar um novo new vector para ele nova posição então você acessa transform.position do x ele recebe o x novamente ele vai receber a mesma posição o transform.position do y eu quero que ele seja bom aqui eu quero que ele seja 1 se ele for menor que 1 eu quero que ele seja 1 e o transform.position do z eu quero que ele receba ele mesmo dessa maneira vamos ver primeiro na verdade vamos aqui ele tem o RidgeBuddy já tá então ele vai cair aqui vamos arrastar a guia cena para baixo aqui eu quero separar para mostrar para vocês aqui em tempo real o que vai acontecer vamos aqui onde está a box que eu criei aqui ó ok aqui perceba que está em 8 quando ele chegará a 1 ele não poderá ser menor que 1 então ele retornará para a posição 1 vamos observar aqui em tempo real a posição dele tá caindo opa parou de cair perceba agora as outras posições dele estão é em movimento que ele tem o RidgeBuddy tá mas a posição 1 dele permanece conforme o programado tá interessante né e e